Música Rapaziada, e meus pais estão ali, ó Oi mãe, oi pai Ó, eles lá em cima, dá uns olhos ali, James Mano, meus pais aí me veem, vem me buscar Depois de 15 dias Mano, tô morrendo de saudade deles Eles lá dando tchau Ai, amo vocês, velho, amo demais Já tô indo aí, tô indo aí Ai, esse violão do Renato Pelo amor de Deus, eu vou ter que carregar a vida inteira É isso, rapaziada Chegamos já em Londrina, mano Meu Deus do céu O quanto eu tava ansioso pra chegar de volta em casa Nath, você tava ansiosa também pra chegar? Tá, hoje é a hora de encontrar meus pais Muito ansiosa? Tô com saudade deles Seus pais veio ver você também aqui? Aham, tá me esperando lá fora Nossa, os meus pais também, eles estão lá em cima Tipo, é muito louco, rapaziada Até porque, mano, eu me considero muito jovem E a Nath também muito mais jovem que eu Então, mano, a gente viajou E os nossos pais, mano Tá com saudade da gente E a gente tá muito saudade dos nossos pais Mano, vou voltar pra casa Vou ver o coronel Salve Mano, vamos pegar as malas agora Mano, tá muito frio, muito É, rapaziada Chegamos Mano, foi top a nossa viagem E aí, Perolinha, vai ver a LOL Bate aqui Eu vou ver minha mãe Posso ver minha mãe um pouquinho? Gostou da viagem? Então bate aqui Ramirez Foi top Dani Obrigado por ter pegado minha mala Você tá levando chumbo aí dentro, cara Tô Não, tô levando não, tá louco? Tô levando chumbo Ah, tá mentira Mano, na moral, velho Na hora que eu chegar em casa Eu vou lá no quarto do Renato Eu vou pendurar esse Esse bendito violão Eu vou pendurar esse aqui, ó Olha, pesado Velho do céu Nath, pegou sua mala? Peguei tudo Vamos nessa? Vamos Fala, Pé O que? O que? O que? Fechar os olhos? Por quê? Pra te levar Levar? O que você quer me mostrar? Não Não pode ver? Não Você tem que fechar os olhos? Sim Tá bom, então eu vou fechar Ó, eu vou fechar O que que é? O que que é? Caralho Caralho Uhul Olha lá, rapaziada Minha família Vem aqui, peraí Uhul Oi, mãe Oi, pai Tava tirando as thumb Oi, mãe Dá um abraço aqui Ai, que saudade Oi Oi, que saudade Gostou bem? Ah, meu fone Oi, Sara Oi, G Tudo bom, hein? Tudo bem E aí, pai Que saudade Bom? Que gostoso de te ver Te amo Nossa, você ficou moreninho Tô Ficou bonitão E aí, G, beleza? Tudo bom? Vem, Léo Seja bem-vindo, meu querido Valeu, G Oi, minha princesa Oi, Sara Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, tô morenão, bonitinho A Nath Pai dela Mãe dela Pegamos todo mundo Amigo se encontrando Tchau, seu papai Tchau Olha o Gui ali, ó Olha o Gui ali, ó Deixa eu ver como vem tá o Gui também Quer o Linha? Vem aqui Ai, meu fone de ouvido Cadê? Ô, pai, você pegou? Pegou Ai, pegou, mãe? Ai, que saudade Que saudade, meu amor Ai Tá bem? Tá bem? Tá bem? Tá sentindo? Top demais de voltar Nossa, tava me ameado já pra voltar Ai, meu Deus Você deu uma engordadinha? Uma engordadinha Cadê o violão do bendito, Renato? Tá aqui Misericórdia O violão foi uma tragédia pra trazer Eu vou deixar ele comigo pra não perder Tá bom Vou dar um oi pro Gui, peraí, rapidinho Salve, salve, cachorro Tá ligado, né, parrinho? E aí, mano? Você tá com boa? Vamos Tá, moleque doido Cadê o moleque? Mano, só um pouquinho teimoneário aí Você me disse? A casa tá só assim, mano Imagina, mas não é o hortão, velho Mas, ó Não, imagina, mano O Renato deixou a nossa responsa Tá, minha responsa Eu sou ali naquela casa Ele falou assim, no jeito que eu fui viajar Eu não sei se eu fui viajar Gui, cuida da casa Ele falou assim, no jeito que eu fui viajar Gui, cuida da casa Mano, olha que legal Cada um achou uma parte do vlog Esqueciado É verdade Foi a experiência mais louca da minha vida É, mano Eu tava tendo os stories, os vídeos Eu tava impressionado Tô apaixonado O lugar é incrível, foda Mano, é muito top gravar, mano Aí nós tínhamos um encontro Todo mundo gravando Teco! Cadê o Teco? Teco! Ih, o Teco nem me mentiu com os carros Mano, eu vou lá ver minha mãe Nossa senhora Olha aí A Nasha falando com os pais dela Top? Top demais? E aí, mãe? E aí, mãe? A gente chegou agora de balneário? A gente acabou de chegar? É, a mãe chegou agora de balneário agora A mãe mandou foto pra mim que tava aqui Eu não acreditei Minha de balneário Porque teve o drift lá A gente foi assistir e tudo E a gente voltou só pra ver vocês Temos saudade de vocês Nossa Chegou agora A Nasha gravando o vlog dela com os pais dela Top? É gostoso voltar, né? Minha preocupação é que o violão vai cair, gente Meu Deus, o violão vai cair Minha preocupação é deixar a Nath viva E depois era trazer o violão Verdade O violão ele tava em casa Nossa, esse violão eu vou chegar em casa e vou quebrar ele Não consigo não É do Renato Ele comprou lá e teve que trazer Mentira Nossa, só dá trabalho Ai, eu sou muito saudade A Letícia não veio, nem o Felipe Cadê eles? Eles são lá em balneário Ficaram rápido Eu não entendi, por quê? Agora você, pode ser que você vai quando ela vai viajar também Vocês vão pra balneário? Vou pegar meus irmãos Eu te pego em balneário? Que foi, que foi lá pra Valentina Lá na casa do Joe? Do Joe e da Helena Chique, hein? Tá bom, então, eu vou pra balneário Já que vocês insistem muito Ah, vocês acabam de chegar, então? O carro tá cheio de mala, nossa Ah, então vai colocar mais o meu violão Mais mala E aí, G? Ah, graças a Deus Top Bem-vindo de volta, é Mano Aproveitou cada momento? Mano, aproveitamos demais Aleluia, maravilha Teve dia que a Anai Chegou nos últimos dias e a Anai falou assim Não aguento mais Já gastei tudo no meu dinheiro Não tinha mais o que fazer A luta era O pior de tudo foi que a gente levou cartão, né? Levou A gente pensou que o débito funcionava normal E não funciona Não E eu tô devendo, acho que uns 5 mil reais pro Thiago Sério? Thiago? Olha a LOL Conseguiu trazer a LOL Ah, obrigado Obrigado Eu estou indo de Porsche Tá indo de Porsche? Boa Tchau, Dani Tchau Ai, velho, é muito bom voltar pra casa Se reencontramos, todo mundo Tchau, Dani Vai com Deus Tchau Até uma próxima nos Estados Unidos A gente quase perdeu o voo, a gente quase perdeu o voo pra cá Eu sabia Juro, juro, quase Não, tipo não foi um... A gente já perdeu o voo Juro É mesmo da sua cara Não, saiu correndo, peguei o violão Desse porra desse violão Mano, peguei o violão e saí batendo Todo mundo saí correndo Fui lá pro lugar errado Aí ele saiu pro lugar certo Aí quase que eu não fui Tchau, Nath Vai com Deus Tchau, Gê Tchau, Sara Tchau, Sara Tchau A gente tenha gostado da viagem e tudo mais Amei, já quero a prova Também Tchau Tchau, Nath E aí, mãe? Vamos lá pra casa minha? Quero ver meus carros O menino deve estar lá E guardar o violão do Zé Royal do Renato E mãe, foi mó doido Eles indo pros Estados Unidos Nossa, eles indo, tipo O olho deles achou de lágrima E eles já chegaram lá Eles mandaram a foto Até tem um spoiler Não sei se saiu o vídeo Mas eles estão na URUS Do Caiara URUS Eu fui buscar eles lá Quer ver? Nossa, foi lá Nossa, foi top, hein? Olha aqui, mãe Já chegaram lá O Renan chegou Renan Nossa, felicidade do Renan Legal lá, né? Muito louco Nossa, a gente já tá amando já lá Não, lá deve ser muito louco, véi Nossa, eles estão... Esse aqui eu vou te mostrar Não, é uma Lamborghini URUS Olha aqui, mãe Nossa, que lindo Olha esse carro aqui Que perfeito É como se fosse uma Lamborghini Não daquelas baixinhas Daquelas tipo picape SUV, né? É SUV Que lindo Nossa, é bonito, hein? Chegaram E a gente chegou aqui Em Londrina Mano, agora vamos pra casa Sabe o que eu falei pro Coronado fazer? Pelo WhatsApp? Hamburguer Não, falou? Hamburguer não Tô cheio de hamburguesa É... Falei pra ele lavar meu Camaro Que eu quero dar um rolê hoje Meu Camaro vai tá limpinho Eu vou botar uma coisa O que? Eu vi um story E tinha uma foto Do Camaro limpinho É, não, isso, isso O Coronado ele falou que ia lavar o carro Vamos lá pra casa? Vamos Então vamos então Mano, nossa, quero ir pra casa Rapaziada do céu, mano Voltei Mano, isso aqui é muito bom Só, mano, você ouvir as pessoas falando é bom Lá era, tipo, impossível Nossa, olha o tanto de coisa que tem aqui Vocês acabam de voltar de balneário? Acabam de voltar mesmo Não vai tirando nada Olha, você gravou? Quero ver a viagem Gravou Vai sair tudo no canal dela E ela ficou lá em balneário Nossa, velho E o Felipe É a primeira vez que não me for de casa É verdade, o Felipe não sai Ele ficou E sabe o que eu gostei de ver lá? O safado O Coronado Ele foi no balneário Foi a Karina Foi o Boquinha Eles tão lá também? Não, então voltaram agora Ah, voltaram agora? Ah, entendi Todo mundo voltando O safado voltou O safado Não, o Coronado falou que ele voltou Não, isso aí tá pesado demais Tá mais pesado de quando? Vê essa plaquinha vermelha Vê essa plaquinha vermelha Tá escrito Pesado Não, eu puxei Sabe quando você tá fazendo aquele Você levanta nele e pesa e não sai? Tá, pega Ai Meu Deus Você comprou roupa? Mãe, eu não sei o que aconteceu Eu acho que essa roupa tá molhada Vai bater aí, ó Eu acho que essa roupa tá molhada E ficou mais pesada Eu tô trazendo água pra Londrina Água de Cancún Nossa, que chique Mano, do céu Mãe do céu Ah, você não sabe o que eu comprei? Comprei um monte de lambrancinha Aqui no cantinho Mano, eu tenho tanta coisa Pra falar pra minha família, velho Um monte de lambrancinha Mas eu tenho que separar tudo É, um monte E um monte de roupa pra lavar também É o que você vai me dar pra baixo Ai, que bom Mas vamos nessa Vamos? E aí, Vitor? Só na boa, filho? Só você voltou de balneário? A tira ficou lá Ai, mano Mas vamos nessa Vamos pra casa Ai, mano Tô cansado, velho Ô Eu tinha que ter falado pro Gui O computador dele tá aqui Eu não quebrei Eu vou ter que agradecer ele ainda Nesse vídeo Mano, esse vídeo aqui, rapaziada É tão legal ficar contando Então vai ter muita coisa ainda Vamos partir pra casa Eu quero ver meu camaro Matar a saudade Eu vou dar um rolê Falar com o Gui Vou ver quem tá lá em casa Falar com o Coronado Safado Ai, meu Deus do céu Vou comer uma comida brasileira É uma pizza, mano Calabresa Não coube o violão Ó, a pizza Eu juro A pizza lá é estranha Como estranha? Não tem calabresa Não tem calabresa Não tem catupiry Não tem catupiry Não tem ketchup Não tem porra nenhuma Ah, tomaram Continuando a atila, então Ah, passou mal Não tem ketchup Misericórdia Ah, eu vou dirigindo Quero dirigir um pouco Só uma vez de carona Eu vou tocar no violão Porque o violão não coube Mano, vamos dirigir um pouquinho aqui Você tá maluco, velho Que vontade que eu tava Oi, você não sabe O que eu tô falando todo dia pro Eric Desde o dia que você chegou lá em Balneário Quando o meu carro ficar pronto É a pergunta que eu mais falo pra ele E a gente sabe aonde que a gente vai? Já vou avisar agora Drift Show Dia 10 e 11 de setembro Vou no Drift Show Meu carro não vai ficar pronto, eu acho Mas eu vou alugar um carro lá com o Sérgio Top Aí eu vou alugar um Z lá Vou correr Aí agora eu vou andar Você adora Drift, Leo Eu quero usar Eu quero usar Eu quero muito Drift Nossa, mano, tem tanta coisa pra contar pra vocês Mano, vamos partir nessa O Leo, eu tava com muita saudade, mano, de você Eu também Nossa, meu Deus A próxima vez que eu for viajar Assim vai ter que ir todo mundo Agora é sério Vai ter que ir em geral Aí vamos fazer uma irregularidade Já cheguei aqui mesmo Onde que eu vou, pai? Pra onde você entrou? Vai pra cá Saída lá Vai reda até o final Nossa, calma, calma Nossa, que delícia Que eu tô com vontade de andar de carro Pois você é fodida Vamos ver Leo Nossa, tá bom Pé de mão, hein Nossa, Leo, que da hora Mano, vamos nessa, rapaziada Partiu Ai, meu Deus Tinha um colho Mas você não vai passar por ali, né? Não, vou passar por aqui Mano, vamos partir Tem que pagar alguma coisa aqui, pai? Não, já tá pago, gatinho Ah, então fechou, mulher Bora, bora Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Olha que segurança Aqui, 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 aqui Ai, meu Deus Liberou Liberou? É nóis Muito obrigado, safado Mas vamos nessa Meus dias não tão igual sem você Agora melhorou Rapaziada, cheguei aqui em casa E olha ali meus carros, mano Nossa Você tá maluco? Tô me sentindo no Velocity Furiosa agora Meu amigo do céu Deixa eu desligar aqui Você é louco, rapaziada Da Porsche do Rê O Gui foi buscar a Danica Porsche Mas, velho De verdade Olha isso aqui, mano Nervoso 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 Você tá maluco, velho Camaro Sensacional E, mano Jaguar, mano Nossa Que kit monstro Você tá maluco, mano Que saudade que eu tava Eu quero ligar o carro Quero andar E eu tô vendo Que tá limpinho, Camaro, hein Meu amigo do céu Mano Que carro louco Tô da hora, né Cheguei em casa, rapaziada Cheguei Ah, mano E aí, paizão É gostoso Você é a sensação de chegar É, mano Seja bem-vindo A sua casa de novo Tá logo o bicu do carro Camaro Quero ver quem tá aqui em casa Ai, mãe Já pega o Malo Quero ver quem tá aqui Ai, meu Deus Salve, salve Rapaziada Cifrudos Tem alguém aí? Tem alguém aqui? Cadê meus amigos? Salve quebrada Salve quebrada Cachorro do manguer Não, pera, pera Pera Ih, 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 ih Ih, ih, ih Ah, molequinho, não Chegamos, moleque Mano, salve, moleque Salve E aí, né E aí Mano do céu, véi Nossa Foi lá Magulho louco, mano Magulho louco? É, mas eu quero fumar um roche. Tem dois ali montados. Mano, eu falei, coronado do céu, de verdade, eu preciso de um roche, de respeito. E até uma mangueira pra você. Nossa! Eu vou fumar uma mangueira novinha, eu preciso de um roche. E eu falei assim, mano, sabe, de verdade, esse trabalho é bom, você ficou de férias 15 dias. De férias, cadê o dobro? O dobro? Por quê? Pro meu canal, dele. Ah, pro seu canal? Mano, mas ficou de férias, e o trabalho que eu dou pra ele é pegar o meu camaro e lavar. E lavar! E lavar, gostou? Gostei, de abastecer. Um monte de colégio também. Mano, o meu camaro tá limpinho, ele mandou no meu WhatsApp, mano. Eu quero dar um rolê hoje, e olha só esse pandeiro, mano. O azul é o seu, e o azul também. Não, pera. Não, eu quero queira nervoso. Ah, mano! Sabe errado! Esse é o cabelo dele, quem joga videogame, mano, tem aquele cara, o Guile, mano. Tem bolsinho. Jornal e brabo, velho. Mano, já bota pra acender, mano, esse pandeiro. É por isso que eu te pago pouco, mano. É por isso que eu posso receber pouco. Nossa, mano. Já pode acender ou tá acendo? Não, já pode apitar já. Ai, meu Deus, que delícia. Mano, quero fazer um churrasco brasileiro. Não aguento mais aquelas comidas lá. Misericórdia, mano. Eu quero tudo, tudo. Tudo que tá normal aqui, eu quero. É bom, só pra lá? Ah, é. Vocês ficam mandando foda que eles... Não, é nervoso. É difícil pedir eles. E mais difícil ainda chegar na hora. Eu acho mais difícil pagar elas. Eu também acho. Viado, é muito... O primeiro hotel era lindo. Ah, o Inclusive. Você olhava na TV, olhava a potinha, você pedia a minha. Aí o outro, viado, misericórdia. A gente comeu lá no sushi. Deu 145 dólares. Sabe a nossa série do sushi que eu comi? Eu peguei 8 e o Renato 8. Deus do céu. Viado, no coco bambu. No leão. Não, viado. Sabe quanto que é? 140 dólares? É muito, gente. Não, viado, ó. Ó, a cada 100 é quinhentos e cinquenta. É quinhentos e cinquenta reais. E por oito pedaços de sushi. É quinhentos e cinquenta. Por oito pedaços de sushi. E sabe a gente tava ali no Cozã, viado? 80 reais cada um, né? Vai? Eu quero ir no Cozã. Vou gravar o desafio. Pô, gravei o desafio do cartão. Por isso que a gente paga mal. Paga mal. Paga muito pouco para mim viajar. É, desse jeito. Mano. Você paga a casa, viado. É o seguinte. Eu fiz um desafio do cartão lá, viado. Nossa, quem se ferrou? Mano, o Renan e... O Renan se ferrou no desafio do cartão no Burger King. Aí a gente... A Burger King é barata, né? Não, não. O Burger King foi top. Foi desafio do cartão. E os lanches deles eram gostosos. A gente não queria mais comida do hotel. Viado, pegava um negocinho de cem dólar. Que então, viado? Outro negócio, cem dólar, não. Não quero. A gente alugou o moto, alugou o quadriciclo, saiu do hotel. E saiu para comer. Beleza. Ainda bem que eu não fui. Mano, foi... Não tinha narguilha. Era tudo caro? Tinha narguilha. Não é? A Azulique. Eu ia gravar um vídeo. A Azulique? A Azulique. A Azulique. Mano. Tem nome de narguilha que não presta. Não, isso. Sabe aquele que eu falei que o Whindersson Nunes estava? Chininha? Não, sabe aquele hotel que o maior bonito cheio de flor lá? Museu do cara. Tomando o cu, pôs pagando igual a nós do caralho, se me engano. Não, filho, se eu encontrar o dia na rua, eu quero ter esse papo com você, filho. Whindersson Nunes, você está aqui no meu coração. O bagulho caro da peste, filho. E, ó, esse hotel que você comia, dois pedaços que dava você, hein, Dora? E andando lá comendo as coisas, passou um cara com narguilha do meu lado. É do lado. Colocou. Já voava, né? O cara teve assim... Vou comprar um narguilha. Vou comprar. Eu falei, amigo, xixa. Mano, eu te enrolei ali. Ali eu falei assim, amigo... Ó, xixa. Não, eu falei assim, eu quero narguilha. Narguilha? Eu... Arguilha? Arguilha. Eu, xixa. Ah, xixa. Eu, é, roche. Aí ele, que degusta, eu. Strong Mint. Aí ele, zomo? E eu, zomo? Tinha, zomo? Sabe quantos? Sete cento dólares. O roche? O roche. O roche? É por isso que eu te pago um pouco. Mano, olha aqui. De graça. De graça. Quer comprar essa caixinha? Não. E você não foi lá no negócio do brim? Que tava tendo? E o pessoal da Zomo fez um monte de roche pra todo mundo. Nossa, imagina. Mano, eu juro. Mano, o meu roche até ia morrer. Você não tá ligado, gente. Eu ia gravar o vídeo pra vocês, mas eu falei, Renato. De verdade. Você quer? Eu pago. Aí, mano, a gente ia comprar. Eu ia gravar o vídeo com o roche lá, porque era muito exótico. Juro. Aí, sabe o que aconteceu? O roche contou. Bicote, bicote. Cheguei do lado do cara, né? Dei aquela olhada no roche dele. Mano, eu juro. O roche dele tava assim, ó. Você fez um exótico, né? Viado, tinha quatro furo, viado. O roche dele tava desse jeito. Aí, o alumínio tava esticado desse jeito. Que eu, não, vou mostrar pra vocês. Ele faz desse jeito. Olha aí, saudade de eu ir na câmera. Ele faz assim, ele faz desse jeito, assim, ó. Ao contrário, viado. E aí, eles colocaram, mano, assim, ó. O que é que você tá fazendo? Ele tá fumando errado. Por isso que eles cobram caro. Não, tá errado. Aí, não, aí a gente viu um convic. Ele pegava o alumínio, colocava aqui, colocava aqui. Meu Deus do céu, já vai quebrando. Eles quebravam o roche também ou não? Não, e aí ele colocava um calúdio em cima, mano. Em cima do alumínio? Ah, não. Ele pegava outro alumínio e fazia outra casinha, como se fosse abafador. E eu queria morrer, viado. Eu falei, eu não vou pagar esse acessório nunca no roche. A gente tem que vir aqui e fazer um curso. É? Deus do céu. O que é roche de verdade, ó? Chama. Ai, bota pra acender. Pô, mas você não comprou um narguilho de 700 reais, então? Não, não, não. Tá louco, você não tem uma parada. Eu vendia meu fígado, mas não ficava 15 dias sem fumar um roche. Não, não. Deu pra lá, teve um lugar que não ia fumar um roche. Ah, você ficou fumando veipo. Não, eu fiquei fumando veipo, mas teve um lugar que... Eu não ia chamar assim, veipo, levou muito. Você veio, mano. Eu já virei seu quarto atrás dele. Eu já dei certeza que você fez um negócio que foi... Coronado, vai fazer o meu roche lá no meu carro que eu tô chegando. É, eu fui de funícias. Mano, de verdade, cheguei, rapaziada. Ai, mano, que saudade que eu tava de casa. Mano, a casa dos céus, os moleques agora vão ficar um pouco mais vazias. Mas é isso. É que eu não sei, viado. Não. Mano, o Gui, o Poquinha, eles acordavam de se animar de gravar, viado. Sério? Ah, é chato. Aí fica chatão, viado. Não, é, agora eu e o Thiago chegou, viado. Nossa, na verdade, animando a gente veio com tanta energia de lá. Porque lá, viado, lá não tem muita coisa a fazer. Não tem moto, não tem carro, só tem mar. O dia azul. O céu é azul. Você tá assolarado. Mano, de verdade, mano. Aqui, ó, eu quero gravar o racha dos meus carros, os dois. Eu quero ficar andando, em moto, lá, tudo na oficina. Quero pegar, vou andar de novo. Ai, meu Deus do céu. O violão do Renato, vou tacar na piscina. Ó, tem um aqui já, do Jair Fim Moraes. Que comprou outro violão lá no... É um corno, porque, sabe por que que eu fiz? Tive que trazer... Viado, que violão do... Viado, você não tá entendendo, mano. Tá que você tá travado. Mano. Ai, qual é a capacidade de coronar? Que eu tô passando. Eu preciso de rocha. Eu preciso de rocha.